Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, paz, fé, esperança, amor e felicidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nosso corpo é um templo. Você precisa respeitá-lo ao máximo e filtrar tudo o que vai permitir que adentre a ele. Seus olhos, ouvidos, o corpo e a mente são portas e janelas abertas que levam qualquer energia à sua alma. E a alma descarrega tudo em seu coração. Selecione muito bem o que entra, modere o que sai. A beleza, a luz e a leveza do mundo tem que ser maiores e mais fortes que o lixo que tenta te enterrar diariamente. Se sua porta está sempre aberta, selecione o que deixe entrar. Se está fechada, escolha muito bem o que permite que fique dentro. Não absorva aquilo que vai pesar. Limpe o que pode te sujar. Energia positiva ou energia negativa? Depende da tua escolha. Qual delas vai te carregar? Qual é a bateria que vai te carregar? Energia positiva ou negativa? A escolha é sua. Não empreste olhos e ouvidos ao negativo. Queira apenas a sensação de estar puro, limpo, positivo. Não negative seu espírito. Não seja esponja, seja filtro. Um coração leve. Deixa este doce sorriso transparecer nesse dia. É a energia boa que te mantém vivo. Que você tenha um excelente dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Deus de bondade, abençoe, fortaleça este coração para que possa ser carregado com energia positiva nesse dia. Senhor Jesus, que entre por estes olhos, por estes ouvidos, apenas a sensação boa, positiva. Senhor Jesus, que este meu irmão possa filtrar o bem do mal. Que tenha um coração leve, Senhor. E que o sorriso possa ser a resposta da cura interior. Que Deus te abençoe e te ilumine. Que ele esteja atrás de ti para te proteger. Ao seu lado para te acompanhar. Acima para te iluminar. Dentro do seu coração para te santificar. E a sua frente para te guiar. Que dê essa bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida. Por intercessão de Nossa Senhora da Saúde. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você possa se inscrever em nosso canal. Youtube, Facebook, Instagram. Basílica Nossa Senhora da Saúde, Poço de Caldas. Compartilhe com seus amigos. E nos ajude na evangelização. Fique com Deus e tenha um ótimo dia. Fique com Deus e se inscreva em nosso canal. Obrigado.